Show de garota safada, não, o Jetson ainda não, show garota safada Jetson, aqui bastidores, doido pra entrar, já vou entrar, tenho que correr logo, me vestir aqui de Kekarini pra gente começar essa matéria com o S Safadão, mais uma, dessa vez Kekarini pede ele em casamento, você vai acompanhar já já, vou só me arrumar. Você pensa que vai pra onde? Você pensa que vai pra onde? Fez vestido. Eu vou entrevistar o S Safadão? É, fez vestido de onça, atrás de ver o S Safadão? Eu vou entrevistar, tenha calma, deixa eu dizer. Você vai tomar meu ondo, o que quer de mim? Como é que pode? Quando eu terminar a matéria, aí a gente se encontra com você sem entrevistar o povo, certo? Aquele homem é muito bonito, Kekarini, não tomei aquele ondo de mim não, deixa aquele ondo pra mim não, quer por favor, Kekar vai tomar meu marido, vai cá, você, toda mulher que é o S Safadão, eu não quero, pronto, só que eu não quero é você quer. Mas Kekarini quer? Após eu não quero mais não, pronto, quer mais? Após Kekarini vai entrevistar aí? Ah pois lá, não Kekar, deixa eu ir Kekar, deixa eu ir Kekar. Kekarini quer por favor, Kekar, deixa eu entrevistar o S Safadão pelo amor de Deus, homem, 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 eu venci, você não vai nem saber o que falar com ele? Eu sei Kekar, Kekar, eu sei, Kekar eu sei o que eu quero, Kekar eu quero o S Safadão para mim, Kekar, você dizem que vai da minha cara que vai entrevistar ele quando ela diz que ele não vai, vai atrás dele Kekar. Ele disse que não quer você, você tem nada de cima dele, ele não quer você não. Soro já também, não, Jéssimo, vamos deixar ela. Vamos, pronto, você vai, certo? Pode ir. Ô, cara! Vai realizar seus sonhos, tá bom? Para conhecer algum cantor é difícil. Eu estou indo aqui pela primeira vez, conhecer um melhor amigo, um melhor cantor que chegou no Rio Grande do Norte. É seu amigo? É amigo. Aí como é que você vai ver pela primeira vez? Minha primeira vez, Jéssico Leandro. É meu sonho, estou realizando. Me preparei todo dia para conhecer o Wesley Safadão de garota safada. Eu quero conhecer o Safadão. Boa noite. Pode entrar, por favor? Não. Por que não? Vai entrar dois militares. E militares? E eu também sou militar, também meu nome é M. É, meu nome é M, Zé. Deixa eu tirar uma foto, Jéssico Leandro. Oi? Não, o Wesley Safadão de garota safada. Que fazê-lo, meu marido? Pode entrar. Ai, meu Deus, o Wesley Safadão, eu tiro a foto com outro homem. É meu marido. Sim, mulher, assim está certo. Assim, é, está certo. Fica com você que eu fico com o meu. Ai, meu Deus. E a mãe é assim. Pequente? Boa noite, Pequente. Você sempre... É o carro dele. Sim, é o carro dele que é Pequente. Ai, meu Deus. Vai chegar até aqui. Dá-lhe se quiser eu entrar aí, por favor. Obrigada. Eu acho que eu tenho uma oportunidade, uma chance de falar com o Wesley Safadão. Agora tem um problema. Ele me disse que não ia querer falar com você. É conversa sua. É ciúme. Não, é ciúme. Eu vi ele com a mulher dele aí, uma galega linda. É conversa sua. É ciúme. Jesus! Minha sandália se quebrou. Quebrou a sandália? Mas não tem nada não. Você vai falar com ele mesmo assim. Vou. Desculpa aí, garra. Porque eu vi. Só desculpa. É um vento, garra. Felizinho. Tudo bom. Conheci você pessoalmente. Tudo bom. E eu queria muito te ver. Eu sou que as histórias aí que eu sou seu namorado. Não, você que é meu namorado. Eu sei. Vamos subir logo esse namoro. Eu me apaixonei e amo o Wesley Safadão. De garota safada. O Wesley. E onde tá o Wesley? Tá lá em Mossoró? Não sei. Eu tô à procura dele, mas ainda não encontrei. Ah, mas vamos procurar pra vocês, Zuzu. Tá certo. Eu vim aqui com todo amor, gato. Eu vim aqui com todo amor. Te ver. Apesar de você viajar muito. E você não tem um tempo pra Zuzu. Eu amo você, Wesley. Eu gosto muito de você. Eu só chamo Wesley Safadão. Meu gatão. Beijo até pelo retrato. Mas aí eu tenho vontade. Eu tinha vontade. Nunca beijou você pessoalmente, não. Mas se um dia acontecer. Tá acontecendo. Valeu, Zuzu. Ai, gostoso. Oi, Kakerini sempre vem. Fica dando em cima de você. Não, mas eu já falei pra ela. Aí eu disse, olha, Kakerini, não dê em cima do meu homem, porque ele é meu. Você não sabe. Aí tem muita garota que quer você, sabe? E esquece o agrado sem ser, sabe? Aí, só besteira. Não, só besteira. Eu não dou nem valor, sabe? Porque quando um homem nasce pra ser de uma mulher, é daquela mulher. Você falou tudo. E eu já disse pra Kakerini que eu sou seu. Aí eu disse, olha, por mais que eu fosse uma pobrezinha, se o Wesley me amou, ele me amou de uma forma que eu amei ele também. Na hora da bala, na hora da dor, na hora da faca, que esquenta, na hora do tiro, porque queima. Tá endoidando. Toque. Travou, meu cê-la-la-la-la-la, pensou? Que isso. Travou, meu cê-la-la-la-la. Pra você. Eu sim. Quando eu escutei cê cantando essa música aqui, romântica, em inglês, eu senti que era pra mim que cê tava se declarando. É sério, Zuzu. Foi mesmo. Aí você sabe como é meu sonho? Realizar. Meu sonho é realizar, ficar com você num canto bem especial, num apartamento. Ah, você quer ir pra um palco? Não. Você quer ir pra um apartamento? É. Uma noite, uma noite. Uma noite de longe mesmo. Com você, ué. Com você. Com você. Com você. É porque eu vim com a sandália alta, e essa sandália, ela quebrou, certo? Mas, mesmo assim, eu tô realizando meus sonhos. Vamos lá, Zuzu. Vamos, 222. Uuuuuh. É, eu pedi minha sandália, mas eu realizei meus sonhos. Eu conheci o Wesley Safadão, eu disse o que eu tinha que dizer, a verdade, que ele é o cantor, indo e voltando, ótimo, maravilhoso, adoro ele, e quero muito bem a ele, no fundo do meu coração. Eu amo o Wesley Safadão. Te amo. Não, vou te cantar. Ai, amor. Adorei aquele, não, amor, o Wesley Safadão, aquele dos olhos verdes, homem bonito. Menina, eu conheci o Wesley, você nem conheceu. Eu amo ele. A sandália, ela trouxe o Wesley, mesmo assim, o Wesley Zuzu tá indo para casa. Ela tá, ela tá muito feliz, muito contente por ter ele visto. Sabe que você é um cara muito famoso, muito atraente, maravilhoso e gostoso. Um dia eu vou te querer, para mim. Oi, gatas, minhas fãs. Realizei meu sonho, rapaz. Nem que quebrou a chinela, mas eu conheci o Wesley Safadão. É muito bonito, velho. Ele tem meu vídeo no celular, ele me amostrou, ele se declarou para mim que me amava. Oi, ele disse que era meu fã, já tinha até meus vídeos. Ei, coloque aqui umas batatinhas nesse copinho. Finaliza essa matéria aqui, o Wesley Safadão comendo batatinha. É safadão. Sim, é safadão. Ele não é safadão, não. Após ele vier para mim, viu, que eu quero ele para mim. Tá claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos logo se assumir. Saltar a voz e dizer.